Os brinquedos já começaram a ser montados e a praça preparada para o dia do evento. As atividades aqui na Praça do Sol estão previstas para começar às 9 horas da manhã e se estender ao longo do dia. Eluísa Helena, diretora da AGTU, vai contar um pouquinho mais para a gente o que está previsto, o que o pessoal vai poder encontrar aqui para comemorar o aniversário da cidade. Vamos ter música, vamos ter alimentação, vamos ter atividades esportivas, tá? Então vai ter muita criança, vai ter a parte de que nós vamos cantar também o parabéns para a Goiânia, vai ter um bolo. Nós vamos estar aqui trazendo a corrida de rua, vamos estar fazendo patins, vamos estar fazendo vôlei, o badminton, e por aí vai, de acordo com a comunidade chega, a gente vai estar fazendo essas atividades esportivas.